Bom dia, boa tarde, boa noite, vos cumprimento de acordo com a hora em que este vídeo vos encontrar. Portanto, venho rapidamente para ser objetivo dizer que hoje, manos e manos, vamos falar mais ou menos de o combate à pobreza, à pobreza extrema em Angola. Mas, em vez de falar mecanismos como se combater à pobreza, vamos falar o que está a fazer para multiplicar ainda mais a pobreza. E, nesse caso, até eu acho que o título devia ser a multiplicação da pobreza em Angola. E vamos começar aqui com um objetivo sério. Se queremos combater a pobreza em Angola, se queremos aumentar o horário público, se queremos manter a nossa economia numa dinâmica excessiva, tem que haver disciplina. Tem que haver disciplina e as regras já estão estabelecidas. Porque várias entrevistas que eu ouço, mas muitas entrevistas, ouvi o Aguinaldo Jaime, por exemplo, há uns meses atrás, numa entrevista, na grande entrevista na TPA, disse que os programas, os projetos são todos feitos. Mas, se calhar, deve haver um problema entre as pessoas que fazem, que implementam, que fazem os projetos ao implementar no terreno. Eu ouvi e, claro, que ele, quando fala isso, a gente abre aqui um punhado de coisas que a gente começa a pensar. Mas vamos direto no assunto. Já houve tolerância zero. Todo aquele que roubou, já se perdoou, já houve tolerância zero. Depois de houver tolerância zero, o nosso governo tem que ser severo e apertar com essas pessoas. Mas quem toca em alguma coisa que é do Estado, vai ter maca. Estás a ver quando você pega no telefone e liga? Como é? Olha, o fulano, então, tentou mexer no banco ali do governo. Está mal. A família põe mão na cabeça. É chorar pior que óbito. Porque uma moeda que sai do banco do governo é problema. Vai causar mais pobreza. Porque vamos ficar até, eventualmente, sem dinheiro para vacina, como aconteceu. Vamos só falar de diversificação. Porque temos alguns campos e não é a verdadeira diversificação conforme nós queremos dentro do nosso coração. Então, não vamos combater essa pobreza extrema sem combatermos certos hábitos. E até já temos mecanismo. A tolerância zero é um mecanismo. A partir de agora não há perdão. Tinha que ser assim. Infelizmente, não há. Não é assim. Os roubos continuam. O abuso do poder continua. E tiram o dinheiro do erário público. Quer dizer que essas pessoas não estão a respeitar até o próprio chefe do Estado. E não se brinca com o governo. Está entendendo? Não se brinca. E esse tipo de abuso tem mesmo que parar. Para que nós, Angola, vamos dar um passo à frente. As pessoas têm que cumprir na íntegra o que está estipulado. E o grande problema é que tem que se acabar para além da tolerância zero. Tem que se dizer direitamente, olho nos olhos, naqueles que estavam habituados a ser os apadriguados, os apadrinhados, os afilhados, os que põem cunha, tem o conhecimento, a minha irmã, o meu tio, o meu primo, o meu fulano, é próximo do fulano. Vai fazer um esquema, vai. Quando essas pessoas têm que se chamar à consciência, fazer palestra, lhe dizer que a vossa atitude é pior que o batuqueiro. É pior que o mil do batuqueiro que está a roubar aí nos bairros. É uma atitude podre. Essa atitude de batuqueiro. Trabalham dentro do Estado, mas são de batuqueiro. Está entendendo? Vêm ensambarcar tudo o que é do Estado. E como se promagia, as coisas continuam assim. Então, isso aí tem multiplicado cada vez mais a pobreza. Está entendendo? Roubos. Epa, quando roubam já no banco do privado, o privado não teve... Roubo no banco do Estado. Você está sentado no banco dos réus porque roubou no banco do Estado, conforme havia uns anos na TPA, os indivíduos que foram incriminados, os cento e tal indivíduos que roubaram não sei quantos milhões do banco do Estado, estão a rire, estão a se dar o que estão a rire. O quê? O indivíduo, a partir do momento que está naquele banco, está em pressão. Atenção alta ali, tem que ter médicos, ambulância, está em pressão. Para o custado vai fazer aquilo. Aqui eu digo, João Pinto, naquela situação você tem que dizer... Tocaste no banco do Estado, tocaste nas nossas crianças, tocaste na água, na luz, tocaste na diversificação, tocaste na eletricidade, tocaste em todas as dificuldades do nosso povo. Vamos deixar de ser inocentes e começar sempre a dizer não. Até jornalistas que foram na escola, está vendo? Por isso é que eu não aceito essa gente. Ah não, é a Unita que causou essa situação. Isso aqui é coisa de cachorro, é coisa pequena. Vamos deixar aquele da guerra, vamos evoluir. E vamos deixar depois as publicidades crescer para melhor distribuir. Está vendo? Crescer, crescer mais para poder. Não! O crescimento e para melhor se distribuir está nas nossas atitudes. Quem toca no banco do governo, está mal. É michero, fez micha dentro do departamento do Estado, aperta com ele. Por que é assim? Quando se trabalha no Estado, é um privilégio. Quem trabalha nos departamentos do Estado, é um privilégio. E o Estado tem direito e tem dever de tomar conta dessas pessoas que estão trabalhando para ele. dar boa escola, providenciar bons salários, boa vida para os filhos dele. Sim, senhora, tem direito. É importante salário na hora, agilizar certas situações de saúde, de família, etc. Então, sim, senhora, tem direito. O Estado aí tem que ser bom. Mas aí de ti, que o Estado te apanha, você a pegar, quer dizer, você vai, não vou dar aqui um exemplo, você vai no Ministério das Relações Exteriores, chegas para autenticar um documento, entregas, estás ali sentado à espera, vem um moço que nem trabalha lá, nem tem passe do Ministério das Relações Exteriores, está ficando os documentos, epá. Se quiseres que esse nome seja autenticado, fez que pagamos as horas. Mas você quer? Eu sou michero, tem alguém lá dentro. Apertar-me já esse indivíduo imediatamente. Vai ter que apresentar quem é a pessoa que trabalha lá dentro. Vamos meter a coisa, vai funcionar. A funcionabilidade de um sistema governamental só vai ter eficácia quando houver disciplina severa. E, em primeiro lugar, respeite morosidade às pessoas que trabalham ali. Só assim é que nós vamos ter a nossa Angola a produzir. Então aí, o que é que vai fazer? Todas essas pessoas que ganham, que vivem de comissões, vão começar a pensar. O governo está a apertar. E esse tipo de aperto tem que ser consistente, persistente e insistente, João Pinto. Está vendo? Tem que se apertar, porque se não houver disciplina, estamos a brincar com coisa séria. Estamos a detetar dinheiro. Por isso é que quando lançam um projeto para vendas de casa, lançam uma coisa. As pessoas que estão a trabalhar dentro das instituições do governo, é que telefonam nas famílias deles, elas preparam dinheiro. Estão a vender, estão a casa. Os pobres ali não sabem. Quando sai, sabe aquela situação do website da venda das casas? Sai, abre só para umas horas, fechou, já está. É isso aí que compromete também, muitas das vezes, para o nosso país não ter dinheiro. Porque as mesmas pessoas que têm as mesmas casas, os mesmos contratos, não pode. E isso não ajuda a sociedade angolana a dar um passo à frente. Está vendo? Dar um passo à frente. Então, portanto, a disciplina e controlar principalmente o horário público é o mais importante. Venho aqui fazer essa chega para dizer que se continuarmos a partir a casa dos pobres, se continuarmos a limitar a comida que vem das lavras para escoar na cidade, se continuamos cada vez sem um projeto social, A, água, B, C, luz, C, pão. E este projeto tem que começar de janeiro a janeiro. E ser cobrado, conforme vos disseram aí na palestra, que estavam ali a gritar em vez de ouvir o que o senhor Lula estava a falar, tem que ser o chefe do Estado, o chefe do Executivo, a cobrar desses governantes e diariamente apertar com ele, como aconteceu com aquele ministro ali quando estava a perguntar. Quantas casas? Quantas não sei o quê? Tem que ter capacidade, ministro, sem capacidade. Vai, debunar, debunar. Olá, gililá, gilá, 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 gilá. Nós homens não estamos a se entender por quê. O maluco, você vê no contentore, nota uma evidência. Eu vi isso aí na banda, quando eram dengue. Estou a ver três malucos no contentore. Um está pausado, outro está a tirar a comida, tirou o mambo dele e foi. O outro veio, depois tirou, e o outro foi. E os outros dois que já tiraram ficaram de pé a ver o outro que está a tirarem. Depois também tirou o seu piteu. Cada um foi no seu caminho. Maluco com maluco estão a se entenderem. Doutores que estudaram ciências, gramáticas, filosofia, grandes teorias fazem que é tudo maquiavelice. Está a entender, então? Se queremos mudar o estado da situação da nação angolana, combater a pobreza extrema em Angola, temos que começar a disciplinar. Primeiro lá dentro, depois vir aqui fora. E até os governantes angolanos tinham que ser mesmo bem apertados. Começar a apertar pelo José Vanduna, que nos trouxe vários óbitos. E está aí, paz e mais com o coração. Teve que se proteger uma família, teve que se proteger um apaniguado, um abençoado. Quem é que manda essa gente fazer esse tipo de coisa? Quando já houve tolerância zero? Jika Tetemo, angolano, aí vai mais um vídeo. Combate a pobreza extrema. Obrigado.